É, o time é jovem, a seleção tem um grupo jovem, alguns meninos aí vão estar no próximo Mundial, já com uma boa rodagem, né, você pega o Raulzinho, realmente, não é porque é meu filho não, mas olhando pelo lado mais profissional, uma vez que eu sou treinador, sou professor de basquete, ele tá muito maduro, sabe, eu acho que o que ele viveu na NBA durante oito anos deu a ele uma maturidade incrível, né, a prova disso que ele às vezes ficava em alguns jogos sem participar e entrava, nunca comprometeu de maneira negativa, pelo contrário, sempre agregava alguma coisa à equipe. E você que passou por lá um período, né, Ronaldo, você sabe que não é uma liga fácil, né, que é a questão emocional, a questão de equilíbrio, tem que ser muito alto para o cara poder sobreviver lá dentro e conseguir conviver, né. Ainda mais sendo estrangeiro, né, cara? Exatamente, ainda mais sendo estrangeiro, né, mas o Raulzinho acho que tirou de letra, sabe, ele foi no começo, ele sofreu um pouco, se ele tivesse com a maturidade que ele tem hoje, naqueles primeiros anos dele lá, talvez o, vamos dizer, o protagonismo dele seria outro, né, mas com a maturidade, voltando agora para o Mundial, eu estava com muita expectativa que ele fosse fazer um Mundial muito legal, porque ele estava muito empolgado, muito feliz, né, mas é aquela história, não são nossos ofícios, não existe assim, né. Ah, acontece, né, não tem jeito. É, eu até comentei que se ele tivesse, né, não existe, mas a gente sempre fica com aquelas coisas, talvez o jogo contra a Letônia fosse totalmente diferente, né, talvez passasse pelo Canadá até com mais facilidade, né, enfim, mas eu acho que o Brasil está num bom caminho, né, a gente sabe todas as dificuldades, mas...